Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem, aqui é a nossa segunda vídeo-aula do nosso terceiro bimestre. Nessa vídeo-aula nós vamos ver o assunto sobre meiose e mutações. Bem, a meiose é um tipo de divisão celular em que uma célula mãe sempre diploide 2N com cromossomo duplo vai originar através de duas divisões sucessivas quatro filhas contendo metade do número de seus cromossomos dessa célula mãe. Então vai haver a diminuição pela metade do número desses cromossomos da célula mãe e assim como a mitose, a meiose ela é chamada de divisão reducional que é simbolizada pela letra R. Aí a gente vê que nós temos uma célula mãe, 2N, que vai sofrer a primeira divisão reducional aonde vai ocorrer a separação desses cromossomos homólogos, evidenciando a meiose 1. E aí essas células que dessa divisão, dessa separação desses cromossomos vai formar duas células, aonde essas duas células vão sofrer a segunda divisão chamada de divisão equacional, representada pela letra E, aonde ocorre a divisão das cromátides desses cromossomos homólogos. E essa fase da divisão celular da meiose, ela só ocorre em células diploide, assim como a intérfase que vai anteceder a fase da meiose, aonde vai ocorrer a duplicação do DNA presente nesse cromossomo, a meiose ela vai sofrer duas etapas de fase, aonde nós temos a fase reducional, também chamada de meiose 1, que vai ter a prófase, metáfase, anáfase e telófase 1, e a divisão equacional ou também chamada de meiose 2, que é prófase, metáfase, metáfase, anáfase e telófase 2. Então, a meiose ela vai sofrer duas etapas de divisão, reducional e equacional. Nessa divisão reducional, nós vamos começar primeiro pela prófase 1. Nessa fase da prófase 1, é a fase mais longa da divisão da meiose, porque ela está subdividida em 5 subfases, o leptóteno, zigóteno, paquíteno, o diplóteno e a diacinese. O diplóteno, ele está em destaque vermelho, porque é nessa fase da prófase que ocorre o processo chamado crossing over ou permutação, que significa a troca de fragmentos entre esses cromossomos homólogos e aonde há maior variabilidade genética nesse processo de divisão celular. Bem, no leptóteno, que é a primeira subfase da divisão da prófase 1, vai ocorrer a separação dos centríolos. É aonde vai se caracterizar pela condensação de certos pontos ao longo desses cromossomos. Vai haver a formação de uma estrutura, de uma região chamada cromômero, que é a região onde vai ser mais condensada desse cromossomo. Então, nessa fase, esses cromossomos vão se tornar mais visíveis à questão de microscópitos ópticos, aonde eles vão poder ser observados e vão ser vistos em forma de um fio bem longo e bem fino, só que nesses fios longos e finos vai ter vários pontilhados, que é aonde vai ter essa região chamada de cromômero. Aí vamos para a segunda subfase da prófase 1, que é o zigóteno, que é aonde vai haver o emparelhamento desses cromossomos homólogos. Nesse emparelhamento vai ocorrer pela questão da formação da estrutura de proteínas entre esses cromossomos homólogos, chamado de complexo sinotomênico, citonêmico. Essa etapa dessa fase do zigóteno, esse complexo sinotomênico, ele vai ser responsável por fazer o emparelhamento dos cromossomos, aonde vai haver a formação de uma estrutura proteica e essa estrutura, ela vai ter coenzimas que vão fazer a associação desses cromossomos homólogos. Então, esse complexo sinaptomênico, ele vai ser responsável por fazer a formação, o emparelhamento desses cromossomos homólogos. Lembrando que os cromossomos homólogos, eles são os cromossomos que possuem a mesma estrutura e o mesmo tamanho. Se dentro desses cromossomos, houver um cromossomo com tamanho e estrutura diferente de outro, não vai haver esse processo de divisão celular. Esse processo vai ser interrompido e aí vai ter outras proteínas que vão realizar, vão fazer a função de reativar para que esse processo da divisão celular recomece para que essa célula tenha o processo de divisão dela continuado. Caso contrário, vai haver a morte dessa célula. Então, esse complexo sinaptomênico, ele vai ter essa função dentro do cromodá da divisão celular. Ele vai ter a função de emparelhar esses cromossomos através dessa formação dessa estrutura proteica por meio dessas coenzimas dessa estrutura que vão fazer a associação desses cromossomos que são homólogos, ou seja, vão parear os cromossomos que são iguais em suas estruturas e em seus tamanhos. E aí, depois que ocorre esse emparelhamento por meio do complexo sinaptomênico, vem a terceira fase da subfase da prófase 1, que é o paquíteno, onde ocorre a formação dessa... desses cromossomos aí, que eles podem ser chamados ou de tetra ou de bivalente. Bem, onde isso é nessa fase, nessa etapa, esses cromossomos que vão estar em par, esses cromossomos homólogos em par, eles vão fazer com que as cromáticos que formam esse cromossomo, elas já fiquem bem mais condensadas e esse emparelhamento já, esse emparelhamento que começou lá no zigóteno, ele se fique, ele se complete, seja perfeito para que ocorra esse emparelhamento desses cromossomos. Então, a partir daí, eles já ficam visíveis aos microscópios, como sendo uma única entidade, como se fosse uma única peça. Então, a partir daí, eles são denominados de tetra ou bivalente. Tetra é quando ele vai ter quatro cromossomos e bivalente quando dois cromossomos. Esse tetra aí, ele vai ser formado, esses cromossomos, vai ocorrer a junção através dos centrômeros. Aí, nós vamos para a quarta fase da subfase da prófase 1, que é o diplóteno, que é a fase onde ocorre a maior variabilidade genética. Na etapa do diplóteno, esses cromossomos que são homólogos, que agora estão bem emparelhados, vindo-lhe da fase do paquíteno, eles começam a se separar novamente. Quando começa essa separação, as cromátides que formam esse cromossomo homólogo, elas vão se cruzar em determinados pontos. Nesse momento em que fazem esse cruzamento, eles fazem a formação, como se fosse a formação de um X. E nessa formação aí, onde há o X, por exemplo, aqui na nossa imagem, aqui, nessa região que está ocorrendo, essa quiasma, aqui nessa outra região também, ocorrendo essa quiasma, chamado de quiasma, é onde ocorre essa formação aí desse cruzamento entre as cromátides irmãs desses cromossomos homólogos, formando essa região em formato de X, chamado de quiasma. Então, a partir daí, quando essas quiasmas surgem nesses locais, ocorre aí, então, a fase seguinte, que é a fase da diacinese, que é a fase final da prófase 1, aonde ocorre a terminalização desse esquiasmo. que vai, ela aí, nessa fase da terminalização do esquiasmo, ela vai fazer, vai forçar esse emparelhamento desses cromossomos ainda mais, e aonde ocorrer, onde esses cromossomos, eles forem unidos por essa esquiasma, vai ocorrer um fenômeno que é chamado de terminalização. dessas quiasmas, for, é, marcando, quando ocorre essa terminização das quiasmas, vai ocorrer a marcação da fase final da prófase 1. Aqui nessa imagem, bem maior, mais melhorada, a gente vai ver a fase do paquíteno, que é onde esses cromossomos homólogos são denominados de tetra ou bivalente. Então, quando esse, quando há, é, nesse intervalo entre a fase do paquíteno e do diplóteno, essas cromátides irmãs aí, elas vão sofrer, é, é, essa, é, um, uma, nessa região aqui, aonde a gente tá vendo esse cortezinho, é chamado de quebra. Vai haver uma quebra nessas, nessas cromátides irmãs aí, desses, de cada um desses cromossomos homólogos, e aonde ocorre essa região de quebra desses cromossomos homólogos, quando começa a fase do paquíteno, que é onde essas cromátides irmãs aí, elas começam a se, a se separar, e aí esse cromólogos, e na hora que ocorre essa quebra desse, dessa região dos, do cromossomos, essas, essas regiões, elas começam a se cruzar, e no momento em que ocorre essa, esse cruzamento aí, ó, ocorre a formação das quiasmas, e quando ocorre a formação dessas quiasmas, nós vamos ter os cromossomos modificados. que quando esses, essas cromátides aí, desses cromossomos homólogos, elas, elas se soldam, de maneira que elas se soldam já com um pedaço do outro, da outra cromátide irmã. Então, aí, nesse momento, ocorre a troca do emparelhamento. Então, quando ocorre essa troca de emparelhamento, ocorre um fenômeno chamado de permutação, ou também chamado de crofting over, que é a que é o momento em que ocorre a troca de um material genético de uma cromátide irmã para a outra. Nesse momento em que ocorre essa permutação cromossômica, vai ocorrer a reunião, em que no mesmo cromossomo, vai haver o gene proveniente da mãe, e também um gene proveniente do pai, presente no mesmo cromossomo. Nós temos aí um cromossomo homólogo, com as suas cromátides irmãs, que houve uma quebra e elas se soldaram, se intercruzaram, fazendo assim com que um pedaço de cada material genético de cada cromátide irmã, que nós sabemos que uma vem do pai e outra vem da mãe, fazem essa troca do material genético, como resultado do processo de permutação cromossômica, tendo assim os nossos cromossomos modificados. Aí começamos a segunda fase da meiose 1, que é a metáfase 1, que é quando esses cromossomos homólogos, eles começam a ser pareados, um oposto ao outro, presos às fibras do fuso mitótico, levando esses cromossomos homólogos para a placa equatorial, ou seja, para o meio dessa célula, fazendo assim o momento da divisão celular. Quando ocorre esse processo da meiose, da metáfase, é a fase em que esses cromossomos são alocados para o meio da célula, para o fuso na placa equatorial. Na anáfase 1, vai ocorrer a separação desses cromossomos homólogos que foram duplicados. Então, nós vamos ter a segregação independente desses cromossomos, é onde vai ocorrer, vai acabar promovendo a variabilidade genética. Nesse momento, vai haver o encurtamento das fibras do fuso mitótico, puxando esses cromossomos já para a parte central, para a parte polar dessa célula. Os cis cromossomos, eles vão separar, indo um par para cada lado dessa célula, só que nesse momento não vai haver, vai ocorrer divisão do centrômero, ele somente vai separar esse cromossomo, um par para um lado e um par para o outro, nessa fase da meiose, é a fase de separação dos cromossomos homólogos. Na metáfase, na telófase 1, na telófase 1, vai ocorrer a formação de novo núcleo, esse material e esse cromossomo, ele vai se descondensar, se despirelizar, né? Vai fazer a divisão citoplasmática, vai ocorrer aí a citocinese, que vai ser a separação, a divisão desse citoplasma dessas células e nós sabemos que na célula animal, a nossa citocinese é centrípeta, ou seja, ela ocorre de fora para dentro. Então, essa célula mãe, diploide 2N, vai originar aí duas células filhas aploide. Então, esses cromossomos, eles vão continuar sendo duplos, só que não vai ocorrer a divisão dos centrômeros. Vai haver a formação de duas novas cariotecas, dois novos nucleolos, e aí no final da telófase, esses cromossomos se despirelizam, ou seja, esse material genético que estava bem condensado, ele se desmonta e fica em forma de fios dentro desse novo núcleo dessas novas células que se formaram. Aí, nós começamos a segunda fase da meiose, que é a fase equacional. Nessa fase da prófase 2, em alguns autores, eles já passam diretamente para a metáfase 2, porque eles falam que a prófase 2, ela ocorre de forma tão rápida que nem dá para perceber que ocorreu essa fase da meiose 2. Então, na fase da meiose 2, vai haver a condensação novamente desses cromossomos, então, vai haver novamente a duplicação dos centríolos, vai se espiralizar os cromossomos, ou seja, eles vão começar a se condensar, se juntar novamente, e vai começar, vai haver o desaparecimento da carioteca. Aí, na metáfase 2, esses cromossomos, eles já não são homólogos, pareados, um ao lado do outro, na placa solar. Então, aí, vai ocorrer, vai ter os cromossomos duplos, não homólogos, porque vão ser dois cromossomos de tamanhos e formas diferentes, que vão atingir o seu grau de espirilização, ou seja, de condensação, de formação desse cromossomo. Então, aí, esses cromossomos se associam às suas fibras do fuso mitótico, começam novamente a ocorrer o alinhamento para a linha do equador da célula, para a placa equatorial, para o centro dessa célula. Aí, na fase 2, aí, vai nessa fase da anáfase 2, vai ocorrer, em vez de ser a separação dos cromossomos homólogos, vai ser a separação das cromátides que formam esse cromossomo. Então, vai haver a separação das cromátides irmãs. Então, vai ter o encurtamento da fibra do fuso mitótico, vai haver a separação, ou seja, a divisão dos centrômeros que formam esse cromossomo. Cada cromossomo duplo vai originar duas cromátides irmãs, ou seja, vão originar dois cromossomos simples, e esses cromossomos simples vão ser puxados novamente para o polo das células através do fuso mitótico. Na telófase 2, fase final da meiose 2, esses novos, vai haver o surgimento de novos núcleos, aí, esse material genético, esse cromossomo, ele já vai ser haploide, vai haver a divisão citoplasmática, ou seja, o processo de citó, a etapa de citocinese, né, da citocinese centrípeta, desse citoplasma, começando aí a origem das quatro células-filha. Essas células-filha vão ser haploide e vão possuir cromossomos simples. A cariotecronuclelo vão reaparecer e aí os cromossomos vão começar a se condensar novamente. Bom, qual é a finalidade dessa meiose reducional? A meiose, ela tem a finalidade de fazer a formação dos gametas dos animais e nos vegetais a formação dos esporos. Então, a meiose, ela tem a finalidade de fazer a formação dos gametas sexuais, animais e vegetais. Bom, aí, nós vemos aqui nesse pequeno esquema resumido, nós vamos ter os cromossomos homólogos numa célula diploide. Vai haver a duplicação desse cromossomo, né, vai haver a duplicação desse material genético onde nós vamos ter uma célula com cromossomos homólogos duplos. A primeira célula que é diploide, ela vai ter cromossomos homólogos simples. quando ocorre a duplicação do cromossomo ou do DNA, esse cromossomo dessa nova célula vai haver cromossomos homólogos duplos. Nesse momento, vai haver a meiose 1 e a meiose 2. Então, na meiose 1, nós vamos ter a separação desses cromossomos homólogos, nós vamos ter a fase reducional, vamos ter aí a separação das cromátides irmãs que vai ser a fase equacional. Na fase reducional, onde nós tínhamos dois cromossomos duplos em uma célula, nós vamos ter duas células formadas por um cromossomo duplo em cada célula, que vai ser a fase reducional de uma célula com dois cromossomos duplos, nós vamos ter a origem a duas células com um cromossomo duplo cada uma. Quando ela vai sofrer a meiose 2, que é a fase de separação das cromátides, que vai ser a fase equacional, onde ela vai dar origem a quatro células filhas, contendo cada uma dessas células filhas num cromossomo simples. aí a finalidade da meiose reducional, o homem ou a parte paterna vai conter células diploides contendo 46 cromossomos, a parte materna vai haver também células diploides contendo 46 cromossomos, vai a produzir através da meiose gametas femininos e masculinos. No gameta masculino através da meiose vai originar espermatozoide haploide com 23 cromossomos e na feminina através do óvulo que também vai ser haploide uma célula com 23 cromossomos. Quando ocorre a fecundação dessas células desses gametas feminino e masculino do espermatozoide e do óvulo isaploide vai originar um indivíduo diploide com 46 cromossomos, 23 de origem paterna e 23 de origem materna. Aí nessa fase quando ocorre esse processo nós temos a gametogênese que é a fase onde ocorre a formação a produção de gametas a formação desses gametas mais sexuais. Então na gametogênese nós vamos ter a divisão que é a formação dos gametas a partir das células germinativas e vai haver a formação por meio da espermatogênese que é a formação dos espermatozoides então essa espermatogênese em mamíferos como por exemplo o homem vai ocorrer nos testículos lá no epidídimo aonde vai estar armazenado esses espermatozoides dentro desses tubos desses canozinhos fininhos tubulos finos chamado de tubulos seminíferos aí na imagem a gente observa que nessa parede que forma o tubulo seminífero vão estar as células germinativas e essas células germinativas vai estar lá alojada no tubulo seminífero que forma essa rede aí dentro do testículo do órgão reprodutor masculino então na espermatogênese nós vamos ter essa célula diploide que vai sofrer divisão de mitose dando origem a outra célula diploide quando ela sofre esse processo de mais uma mitose por isso que lá na mitose a gente viu que a intérfase ela é um intervalo entre duas mitoses então vai ter uma célula germinativa e aí essa célula germinativa ela vai se dividir e sucessivamente sucessivamente ou seja ela vai ter a primeira a primeira divisão da mitose vai ter uma fase da intérfase lá de crescimento de desenvolvimento e depois ela vai se dividir novamente em outro ou em outra em outra divisão mitótica quando ela sofre essa divisão mitótica ela vai se multiplicar formando assim a as primeiras células germinativas que são chamadas as espermatogônias que vão crescer e vai se diferenciar quando ela crescer e se diferenciar ela vai se formar vai ser chamada de espermócitos primários nessa fase aí ela vai ocorrer é um crescimento só que e quando ela entra nessa fase da primeira meiose é a fase onde nós temos os espermócitos primários aí esses espermócitos vão se duplicar né lá no período lá da intérfase lá do período S vai ocorrer a divisão meiótica quando essa divisão essa primeira divisão meiótica acontece formando essas duas células filhas vai ser o denominado de espermótico secundário cada uma delas novamente vai sofrer uma divisão meiótica a segunda divisão que é a meiose 2 dando origem aí as células que são equivalentes quase parecidas com o chamado de espermatozoide são as espermátides que são seriam as quatro células filhas formadas na meiose 2 então na espermatozoide as espermátides vão sofrer novamente as divisões novamente de meiose 1 e 2 quando essas espermátides passa por esse processo de divisão fazendo essa especialização da espermatozoide espermatozoide e aí elas vão a partir daí dessa especialização é que elas vão se transformar em espermatozoide então aí nesse momento que esse gameta masculino já está pronto para ser liberado para no momento da ejaculação para fazer a fecundação do ovo bom aí nós vamos ver aí nessa fase da gametogênese vai ter vai ter quatro períodos nós vamos ter o período germinativo aonde vai sofrer as duas meioses ou desculpa as duas mitose né nesse período germinativo vamos ter o segundo período que é o período de crescimento que é nesse momento onde essa célula vai crescer mas ela não vai ter divisão nenhuma quando ela começa a entrar na fase de divisão ela já está passando pela primeira meiose que é o período onde essa célula do espermatozoide da espermatogênese ela está no período de maturação é quando esse momento que essas células que vão formar os espermatozoides elas estão se encontrando lá no epidídio elas estão se amaturando elas estão sendo armazenadas lá então elas estão se desenvolvendo sofrendo os processos de divisão da meiose 1 e aí se amaturando quando ela entra na fase da meiose 2 dando origem essas 4 células filhas é o momento em que ocorre o período de diferenciação então aí no período germinativo nós temos células germinativas diploide no período de crescimento que é onde ela sofre a segunda mitose elas nós vamos ter as espermatogônias diploide e aí quando ela está já quando ela está em crescimento sem divisão celular forma-se as células germinativas dos espermatócitos que aí vão estar diploide quando eles entram na fase de maturação eles são chamados de espermatócitos espermatócitos segundo aí eles já vão formar células diploide diploide sofrendo a segunda meiose nessa fase de maturação nós vamos ter a formação das espermátides que também vão ser células diploide e quando eles entram nessa fase de especialização de transformação de maturação é o período da fase de diferenciação onde nós temos a fase já a formação dos espermatozoides completos aí aqui nós temos a cromátide a espermátide nessa espermátide são aquelas células que estão entrando no processo de especialização de especiação onde vai ter núcleo complexo de gold mitocôndrias centríolos então nesse processo de especialização dessas células das espermátides esses centríolos que estão presentes nessa célula eles vão se transformar e se tornar o gameta masculino então ele vai se tornar mais leve e mais ágil essa nova especialização dessa célula germinativa então a partir daí esse complexo de gold ele se concentra mais perto do núcleo aí a parte do citoplasma dessa espermátide ele vai ser eliminado aí quando nesse momento que começa a se formar o gameta masculino aí começa a formação do início da formação do acrosoma aí nessa então nessa bolsa que contém as enzimas que são responsáveis pela digestão do envoltório dos ovulares durante a fecundação então o acrosoma é que vai ser vai ter nele algumas enzimas que vão fazer a digestão lá no momento em que esse espermatozoide foi penetrar o óvulo aí as então as mitocôndrias começam a se concentrar já perto do núcleo fazendo esse complexo de concentração próximo ao centríolo e esse centríolo que vai se transformar nesse flagelo que vai dar o movimento lá pro espermatozoide então é assim que ocorre essa especialização da espermátides das células germinativas masculina para o espermatozoide que é o gameta sexual masculino aí formando assim o espermatozoide as mitocôndrias vão formar a cauda formada pelo centríolo a peça intermediária que é essa bolsa cheia de mitocôndrias perto do núcleo o acrossoma com as enzimas que vão estar lá para ajudar a ele a fazer a penetração no envoltório do óvulo o núcleo né formando toda essa estrutura a cabeça desse espermatozoide aí nós vamos falar sobre a ovulogênese ou também chamado de ovogênese nessa ovogênese ela vai ocorrer nos ovários das fêmeas dos mamíferos ela vai ocorrer ainda na vida intrauterina e a formação desses gametas que vai ocorrer que vai dar nome do processo de ovulogênese ou também ovogênese aí na ovogênese nós vamos ter as células germinativas também que vai sofrer duas divisão mitótica vai haver também crescimento sem divisão celular sofrendo a primeira meiose e a segunda meiose ela só vai se completar no momento que ocorrer a fecundação com o espermatozoide aí nós vamos ter já na ovogênese ao contrário da espermatozogênese só vai ter três períodos período germinativo onde ocorre a mitose período de crescimento através da primeira meiose e o período de maturação na segunda meiose aí a célula no período germinativo a célula da primeira mitose vai ser chamada de ovogônia diploide aí o resultado da segunda divisão da mitose também será chamada de ovogônia diploide no período de crescimento essa célula vai ser chamada de ovócito primeiro no diploide na primeira meiose e o resultado da divisão da primeira meiose vai dar origem aos ovócitos segundos que vão ser aploide que vão ser chamados também de corpúsculo e o corpúsculo polar não quando entra no período de maturação que já vai ser a fase da meiose 2 vai dar origem aos óvulos também aploide aí nesse vai ser são formados eventualmente então apenas são formados quatro na ovogênese na meiose 2 são formados quatro células aploide mas somente uma é quem vai chegar até o processo final da meiose 2 quando ocorrer a fecundação aí aqui na imagem mostrando como é que ocorre começando pelos folículos primordiais e primário que são as ovogônias e o folículo secundário que vão estar em crescimento também são chamados de ovogônias aí o folículo vai começar a se degenerar aquele que for dominante ele vai crescer vai se desenvolver vai se chamar de folículo maduro quando ocorre quando esse folículo está maduro vai ocorrer o evento chamado de ovulação que é quando o óvulo o núcleo desse que é o óvulo com o núcleo dessa célula ele vai ser liberado aí as trompas de falópio as fibras das trompas de falópio vão capturar esse 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 óvulo que foi liberado e vai ser levado lá para a trompa se ocorrer a fecundação aí esse óvulo vai sofrer vai dar continuidade ao processo de meiose 2 que é quando ocorre a formação aí de um novo ser caso em 24 horas não ocorra a a fecundação esse óvulo vai ser degenerado aí vai dar continuidade do processo do ciclo menstrual da mulher através da menstruação e aí o restante desse do folículo vai formar o corpo lúteo e o corpo albicans que vão ser degenerados e absorvidos pelo próprio corpo aí vamos falar das mutações que são alterações ou modificações súbitas espontâneas em genes ou cromossomos podendo acarretar variações hereditárias essas mutações podem ser gênicas quando altera a estrutura do DNA em determinado gene ou cromossomos quando altera a estrutura ou o número desse cromossomo aí o que o que são essas mutações elas vão ser espontâneas e podem ser silenciosas ou seja ela não altera a proteína ou a sua ação podem ainda ser letais quando provoca morte ou acarretar doenças ou anomalias essas mutações também promovem a evolução já que determinam o aumento dessa variabilidade genética elas ocorrem por erros de onde? por erro de replicação de DNA que antecede essa divisão celular da mitose ou da meiose lá pela pela quando ocorre aquela no processo da intérfase lá aquela checagem nos pontos de checagem é exatamente para evitar esse tipo de de erro na replicação do DNA então quando há esse erro da replicação do DNA antes da divisão celular da mitose ou da meiose é o momento que ocorre esse esse processo de mutação aí esses erros estão relacionados com a individualização do cromossomo por exemplo no momento do crossing over lá na separação do cromossomo ou dessas cromates durante essa divisão celular da meiose ou da mitose e onde essa mutação ocorre elas vão ocorrer nas células somáticas durante a mitose que elas vão refletir nas células e desse indivíduo que vai ser descendente que vai sofrer essa mutação por exemplo os tumores e na e na formação dos gametas no processo de meiose nas células de linhagem germinativa aonde vai ocorrer a transmissão da hereditariedade e aí vamos começar falando da mutação gênica que são responsáveis pelas alterações nos genes e consequentemente nas proteínas determinadas nessa mutação do gene muitas vezes essa formação dessas novas proteínas ou alterações da ação dessas enzimas é importante nesse metabolismo no entanto alteram a sequência desses nucleotídeos desse gene ou seja eles alteram uma ou mais bases desse DNA o que vai afetar a leitura durante a replicação ou durante a transcrição desse DNA então isso constitui-se assim um alelo ou seja uma nova versão de um gene alterado aí a mutação gênica pode ser por substituição quando ocorre a troca de um ou mais pares de base a inserção ou a deleção que vai acontecer quando uma ou mais bases são adicionadas ou removidas respectivamente ao DNA modificando assim a sua sequência de leitura da molécula durante a replicação ou a transcrição por exemplo aqui na nossa imagem nós temos aqui um alelo normal em azul e um alelo que sofreu a mutação gênica por deleção olha observem que bem aqui nesse alelo normal nós temos uma uma guanina uma base de guanina só que aqui onde no alelo onde sofreu a deleção a mutação gênica sofreu a deleção dessa base guanina e ficou um vazio assim mesmo quando a gente está vendo nesse DNA normal aqui que ele tem três timinas aqui três bases nitrogenadas de timina só que aqui nesse onde ocorreu nesse outro nesse outro DNA que essas bases timina elas foram deletadas dessa região então é assim que ocorre a mutação gênica por deleção ou inserção ocorrendo a modificação da sequência da leitura dessa molécula durante a replicação do DNA aí também nós temos as mutações cromossômicas que também são chamadas de aberrações cromossômicas são alterações na estrutura no número do cromossomo pode ocorrer nos autossomos ou nos cromossomos sexuais podem provocar anomalias e má formação no organismo até a inviabilidade dele aí nós vamos ter a mutação cromossômica estruturais que vão provocar a alteração na estrutura dos cromossomos ocasionando a perda do gene a questão da leitura duplicada ou então o erro nessa leitura de um gene ou de mais de um gene pode acontecer por deleção duplicação translocação ou inversão de parte desse cromossomo aí nós vamos ter aí no exemplo de estrutural a deleção que é quando ocorre a deleção de uma parte desse cromossomo a duplicação que é quando ocorre quando uma parte desse cromossomo quando vai fazer a releitura ele se duplica por exemplo nesse nosso aqui do meio aqui a parte D e E quando ocorreu a releitura desse DNA repetiu se duplicou e nós temos a inversão que é aqui aqui nesse cromossomo normal e nesse aqui ocorreu nessa ocorreu a inversão das bases nesse outro cromossomo ocasionando assim a mutação do cromossomo estrutural a translocação que vai ser a questão da alteração das bases ou de alelos de genes nesses cromossomos como a gente observa aqui nós temos aqui dois cromossomos homólogos mas no momento em que ocorreu a replicação ou a troca lá das quiasmas na transcrição desses DNAs desses cromossomos simples ocorreu a troca da de algum pedaço por exemplo nesse daqui desse azul desse primeiro azul aqui desse primeiro azul pra esse aqui olha ocorreu essa translocação aqui desse pedaço desse gene nesse DNA aí os exemplos de mutação cromossoma que é a síndrome do grito do gato que são pessoas que vão ter essa modificação no cariótipo fazendo assim essa alteração cromossoma na estrutura dando origem a essa anomalia é grito do gato porque essas pessoas elas emitem um som idêntico ao miado de gato por isso que é chamado de grito de gato aí as alterações cromossoma de euplodia que altera o teor de um genoma e isso elas não ocorrem em espécie humana são principalmente em vegetais e e artrópodes as neoplodia que são alterações do número de cromossomos do cariótipo a trissomia que vai ser o acréscimo a tetrasomia também a monossomia que é a diminuição e a neulossomia que vai ser a também como se fosse a diminuição de mais cromossomos a síndrome de Dow que é uma trissomia no cromossomo 21 que é o erro da distribuição dos cromossomos na formação desse gameta no espermatozoide no óvulo dando assim a idade avançada exposição a altas taxas de radiação uso de drogas alucinógenos como é de heroína podem causar esse tipo de síndrome aí tem um quadro clínico com vários sintomas que podem identificar a pessoa que nasce com essa síndrome a síndrome de Klinefeld que vai ser o acréscimo de mais um cromossomo o quadro clínico vai ser essa questão do alargamento do quadril voz aguda retardo mental esterilidade cromatina sexual presente nas células ou seja esse essa pessoa que tem a síndrome de Klinefeld ela vai apresentar na estrutura do corporal dela é é formação do do corpo feminino principalmente no são homens que vão nascer por exemplo com o quadril mais largo com glândulas com o tempo vão fazer a formação da da de seios formação de glândulas mamárias entre outras a síndrome de Turner que vai só vai ocorrer em mulheres que vai ser a diminuição né a perda de cromossomos vai ocasionar a baixa estatura obesidade o pescoço largo que é mais largo pelos no corpo retardo mental esterilidade e também não vai ter a cromatina sexual nas células vai ser estéreo a síndrome do duplo do duplo y que vai já ser mais um acréscimo também que só vai ocorrer no homem na maioria deles são fenotipicamente normais vão ter crescimento ligeiro acelerado na infância homem com estatura mais elevada ou seja o é a síndrome do duplo y vai ser aquela que é chamada síndrome do gigantismo a síndrome do triple x que é super fêmea que vão ser mulheres com estatura geralmente acima da média apresentam genitálias e mamas subdesenvolvidas apresentam certo grau de retardamento mental puberdade precoce são férteis e aqui até a próxima aula não esqueçam de deixar o nome de vocês depois de terminar de assistir a videoaula e realizem a atividade do assunto sobre meiose e mutação nas páginas 496 496 497 507 508 do módulo 3 bom dia para vocês e até a próxima aula